Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de meu coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gato que deu sempre a ver Deixei meu carro lá no timão de trovão, me espora, me laço, meu velho de pão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vagueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, moda, viola, meu padre espora, os amigos vagueiros Saudade da minha antiga viola, meu boicicanto, que papai me deu Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de meu coração Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vagueiro não Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, moda, viola, meu padre espora, os amigos vagueiros Saudade da minha antiga viola, meu boicicanto, que papai me deu Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de meu coração Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vagueiro não Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não É pressão, é pressão, rapaz Passa a mulher, ensinador de divulgações, ator de divulgações Zé Maria, divulgações Bota o dinheiro aqui, cê tem aí a mão A maré de ouvir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, ela toma roupa no chão Se ela pede seu cliente, espere ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não linda, tudo que todos Tem a mata, me briga, me xinga, sempre volta Sabe os casais dela, fiquei para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não linda, porque o povo diz Tem a mata, me briga, me xinga, sempre volta Sabe os casais dela, fiquei para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Uhul Tô com o dinheiro aqui, cê tem aí a mão A maré de ouvir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, ela compra na roupa no chão Toda bebe seu cliente, espere ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não linda, tudo que o povo diz Tem a mata, me briga, me xinga, sempre volta Sabe os casais dela, fiquei para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não linda, tudo que o povo diz Tem a mata, me briga, me xinga, sempre volta Sabe os casais dela, fiquei para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Uhul Estudio Sousa para visitar E já as técnicas mais uma vez junto Misturar Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando É dançar porra beijando Pra mim foi fácil já sei como resolver Simplificar o jeito que eu esqueci Até que foi facinho Eu tô legal assim Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil até chato de ver de pé Sentir o fogo meu se misturar com o seu Vamos leva junto essa brinca lá do quarto Coloca ela na grada do rio E puxa um no quarto E aí tem jeito ou não tem Eu e você meu bem Já sei o resto do amor Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado O seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado O seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu tudo que aconteceu, aproveita e faz amor domingo a noite inteira Vamos levar junto essa briga lá pro par, coloca ela pra dormir e puxa o do bar Aí tem rito ou não bem, eu e você meu bem, já sei o restado Meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado, o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu tudo que aconteceu, aproveita e faz amor domingo a noite inteira Meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado, o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu tudo que aconteceu, aproveita e faz amor domingo a noite inteira Uhul! Pressão! Estúdio Sousa, Ivanildo Sousa, meu parceiro, mais uma vez que é rodovão Réperto Antônio chegou! Réus teclas Estúdio Sousa Dente milionário no corpo de um pavelado, tô gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado, sou romântico, safado e amanhã não venho Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer do jeito que tu gosta Te pego de lado, empim desse rabo, caralho, safada, sei que tu gosta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer do jeito que tu gosta Te pego de lado, empim desse rabo, caralho, safada, sei que tu gosta Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar o idade que eu tenho passado Sabe, meu bem, dinheiro era bom vendo e hoje tem sua natureza, mas só uma vez que sabe jogar Dente milionário no corpo de um pavelado, tô gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado, sou romântico, safado e amanhã não venho Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer do jeito que tu gosta Te pego de lado e vim nesse rabo, caralho, safada, sei que tu gosta Quando a vontade bater vou chamar pra fazer do jeito que tu gosta Te pego de lado e vim nesse rabo, caralho, safada, sei que tu gosta Galeta do imóvel e papo eu fui chegando nela, não demoro muito, ela se amarrou Falei que era empresário de uma rainu, nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião, só tenho carro velho e o coração E nos meus beijos quem quiser ela se amarrou, e no final da festa pedi uma provada de amor Piri, 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 guete, fala que me ama andando meu cheveto Piri, 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 guete, eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 guete, fala que me ama andando meu cheveto Piri, 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 guete, eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Uhul! Grava tudo, estou sozado, eu passo a milhares e nove ligações, adoro ligações junto com o jostec Pira pra estourar Galenta no e bom de papo eu fui chegando nela, não demoro muito, ela se amarrou Falei que era empresário de uma rainu, nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão, só tenho carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou, e no final da festa eu pedi uma prova de amor Piri, 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 guete, fala que me ama andando meu cheveto Piri, 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 guete, eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 guete, fala que me ama andando meu cheveto Piri, 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 guete, eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Uhul! Pressão! Mais uma vez, eu já o estereço com o seu zão Zé, valeu divulgações Não é não no patrão Pressão! Pressão! Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita a mim e masturba A rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchã Minha mulher respeita a mim e masturba A rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê Ela é rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Uhul! A perpóriu novo chegou com a sua mesma divulgação Já deu divulgação? Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita a mim e masturba A rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Minha mulher respeita a mim e masturba E a rapariga é tchê-tchê-tchê Ela é rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Puxa, menino Bota pastora, zé marido, ricações Chega o rapper, tá novo, joias, teclas Estúdio, sono Travaram tudo Ela usa saldo 15, eu só ando de bota Ela é uma patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaqueira, não é só pra ter Ela usa saldo 15, eu só ando de bota Ela é uma patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaqueira, não é só pra ter Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, testinha, dá pra ver Mas tudo isso foi a se conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, testinha, dá pra ver Mas tudo isso foi a se conhecer Ela usa saldo 15, eu só ando de bota Ela é uma patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaqueira, não é só pra ter Ela usa saldo 15, eu só ando de bota Ela é uma patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaqueira, não é só pra ter Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, testinha, dá pra ver Mas tudo isso foi a se conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, testinha, dá pra ver Mas tudo isso foi a se conhecer E você brincou com meu amor Foi tão covarde Eu vivi um drama, vivendo na lama Já tô indo tarde Não vou viver assim, não quero isso pra mim Eita como dói, isso me destrói Mas vou te dizer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem que o parotério, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, você quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem que o parotério, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, você quer fazer Já pode me esquecer E você brincou com meu amor Foi tão covarde Eu vivi um drama, vivendo na lama Já tô indo tarde Não vou viver assim, não quero isso pra mim Eita como dói, isso me destrói Mas vou te dizer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem que o parotério, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, você quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem que o parotério, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, você quer fazer Já pode me esquecer Eu te amei até o nome de Deus Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu um pouco do tempo Eu deixei com o relacionamento Do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora de Braminha, você não faz falta Você mudou Então de repente Deixou do lado Deixou do lado Eu fiz de tudo pra acabar Eu fiz de tudo pra salvar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até Eu fiz de tudo pra salvar Você é um pouco do tempo Eu fiz de tudo pra salvar Eu fiz de tudo pra salvar Você mudou, foi o meu pior Deixou de dar assistência e acabou ficando só Eu chamei até onde deu, mas você não mereceu Aí eu tive que acabar, eu fiz o tempo pra salvar Eu chamei até onde deu, mas você não mereceu Mas vai ao tempo é brigar, você pediu pra terminar Carvalho, estúdio, sou a policial Tá mandando esse roguinho porque não veio que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer comer o namoro e riso? Já deu sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou, não subiu Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Tá matando esse olho porque Talvez eu tenha um compromisso O meu status tá valendo o quê? Sei que é bom, meu namoro é risco Já deu sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou o nosso amor Agora tá pensando que é só dizer o que é que eu vou Quer ver eu trair, meu bem? Não, não devia nem 왜 Igual ela só uma, igual você tem cem Quer ver eu trair, meu bem? Erua você tem cem Estudio Souza Alô meus vaqueiros do meu Brasil, em Rostecas Sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o meu filho eu já sei, o campo é minha felicidade Mas só que eu não deixo ela sair da cidade, eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela diz que não me aceita Porque eu sou o vaqueiro da zona rural, não vou deixar o campo pela cidade Não vou tocar minha rapazena pra morar na capital É que a família dela diz que não me aceita Porque eu sou o vaqueiro da zona rural, não vou deixar o campo pela cidade Não vou tocar minha rapazena pra morar na capital Eu sou o vaqueiro da zona rural, não vou tocar minha rapazena pra morar na capital Eu sou o vaqueiro da zona rural, não vou tocar minha rapazena pra morar na capital É que a família dela diz que não me aceita Porque eu sou o vaqueiro da zona rural, não vou deixar o vaqueiro da zona rural, não vou deixar o campo pela cidade Não vou tocar minha rapazena pra morar na capital Eu sou o vaqueiro da zona rural, não vou deixar o gavel da zona rural, não vou deixar o nobyt Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri